Amor de uma noite É nesse martírio que agora eu vivo Aconteceu comigo na noite passada A mulher mais linda que adoro tanto Deixou-me em prontos na madrugada Num triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca na minha camisa É hoje que a gente vai manchar a camisa, Fábio Sem mais de batom por toda a cama Aumenta o drama de quem ficou sozinho Abraço a camisa com muito desejo Vem o seu beijo no meu colarinho Na noite passada, nos momentos mudos Eu tive de tudo com a mulher amada Mas só me restaram daquela emoção Uma louca paixão e a minha camisa manchada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca na minha camisa No triste silêncio do meu quarto frio No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca na minha camisa Essa noite como lembrança pro resto da nossa vida Você me pede nesta noite que estamos juntos Que eu fique, que eu faça você feliz Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta O seu destino, infelizmente, eu não fiz Agora resta partir, vida minha Eu tenho que deixar vocês aqui Chorando, confessa que sem mim não dorme Confesso que sem vocês não vou dormir